Primeiro posto de hidratação aqui ó, é no Preta Conveniência, Preta Conveniência, nós já pedalamos 11.2, eu não sei se vai dar pra ver por causa do sol, 11.2 nesse lugar fantástico, tem um banheiro ali ó, lugar pra parar a van, olha só o visual, a gente vai parar aqui e fazer a hidratação nos 11. Ainda tem, depois tem uma hidratação nos 25 a 30 e depois parada direto em Monte Verde, tá bom? Aí evento 6 do 5 de 2018, vamos aproveitar galera!